O sol já vai caindo, é o seu olhar Para se acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora, tá de cair Agora se desfaz, escureceu Eu sol caí no mar, a primeira luz Lá embaixo o céu acendeu Você e eu Eu, o céu, não estou sozinho neste bar A meia-luz E uma grande lua, sai o clave Parece que este bar já vai fechar É sempre uma canção para contar Aquela vez já estou querendo desejo E todas as canções À frente para contar E vejo a céu de peixe A céu de peixe Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí